Esta canção que eu canto ao luar, eu fiz pensando em você. As nuvens brancas soltas no ar, e eu pensando em você. Passa o tempo eu cantando, para glorificar este amor feliz. Este amor que é tão grande, igual ao céu e o mar, é tão sublime amar. Música Esta canção que eu canto ao luar, eu fiz pensando em você. Música As nuvens brancas soltas no ar, e eu pensando em você. Passa o tempo eu cantando, para glorificar este amor feliz. Música É tão sublime amar Música 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 Música